Reuniãozinha formal lá. Caralho, você viu, tu vai? Não, desculpa, tô muito chapado. Caralho, moleque. Caralho, moleque chatão, velho. Diz um bala no meu blanco. Porto dos fundos e, caralho, vou te falar, é um dos lugares que eu mais amo trabalhar. E que clima bom, mas eu cheguei morrendo de medo, né? Porque você vê, tá o Fábio Porchat, tá o Gregório, tem uns caras que já faziam várias paradas que eu amava. O Gregório fazia uma parada chamada Zenas Improvisadas, que era de improviso no palco. Que quando eu vi, irmão, eu falei, caralho, como é que os caras fazem essa ponte? Que isso, na hora, que foi muito impactante. Os barbichas, o barbicho daquele imitose. Você viu o imitose do barbicho? Que os caras fazem seco, pelo amor de Deus, tem muita gente genial, impressionante. Mas quando eu chego no posto, eu chego com medo assim. Mas, cara, que lugar incrível, me receberam muito bem. E até hoje é maravilhoso. Não tô falando pra puxar saco, não, assim. É porque é um lugar... Não, é, um pouco, pra eu poder continuar gravando. Mas é muito bom de gravar, mas eu sou muito grato à Parafernália, que fique registrado isso. Porque um tempo da minha vida, logo no início do Porta dos Fundos ali, eu acho que eu falei umas coisas que eu não devia ter falado, um pouco mal do Felipe Neto, de que eu sou muito grato e que me ajudou muito no Parafernália. Não, pode falar mal do Felipe Neto, fala mal do Felipe Neto. Não, mas eu falei mal do Felipe Neto. Mas é verdade mesmo, cara. Eu tenho uma gratidão, porque o Felipe Neto, eu nunca tive confusão com ele. E é o contrário. Numa época em que a imprensa precisou fazer cortes, o Felipe falou pra me manter ali, pra dar um jeito pra me manter, pras pessoas juntarem um dinheiro. E eu precisava muito, assim, tava passando um momento difícil na minha vida. E o Felipe manteve, sabe? É da hora demais isso. E eu fui pedir desculpa pra ele, sei lá, ano passado, eu pedi desculpa pra ele. O que que você chegou a falar dele? Eu falei, irmão, desculpa se eu fui ingrato com você, porque um dos piores sentimentos é ingratidão. E eu sei que o Parafernália foi muito importante na minha vida. E é ainda, muitas pessoas me reconhecem por aquilo. E eu acho que eu falei mal de você, de algumas coisas que não precisava. foi imaturidade da minha parte, falta de entender mesmo o que que é isso, sabe? Porque cada lugar é lugar, existe estrutura pra tudo, sabe? E eu falei mal... É que o Felipe também não ajuda muito, né? É, o Felipe tem as coisas dele, que ele se envolve de polêmica e tudo mais. Mas aqui, olha lá, liga, diretamente comigo, eu não podia falar aquilo dele. Claro, claro. O Monarca tá tentando aí fazer... Soltar, sentar. É que o Felipe não merece isso que você tá falando. Enfim, eu entendo você, Rafael, mas o Felipe também... É, é que o Felipe nunca me ajudou em pariu, entendeu? Soltar, cara, comigo ali nessa situação, eu sou muito grato a ele. E ao Bora Fernaldi também, o Osiris, os atores que me ajudaram, que estavam comigo, enfim. E o Porta, que eu sou apaixonado e que eu trabalho com uma liberdade incrível e tudo mais. Como foi chegar no Porta? Além de, porra, ver os ídolos assim, você tava com frio na barriga? Eu falo... Eu falo... Eu falo...